Música Falta de educação me estressa profundamente Quem falou? César Filho Renata Alves Renata Alves? Entendi E aí voltei a fazer uma dieta super restritiva Muita proteína, batata doce Muito pum, foi horrível Muito pum, é barrique Eu me importo com a aparência Estou sempre me cuidando Afinal, meu trabalho é também com a imagem César Filho César Filho Caralho, deixa você errar essa Essa coisa, meu trabalho é a imagem É uma coisa de jornalista O corpo, após os 25 anos, muda muito Mas acho que mudou pra melhor, sinceramente Ana Hickman Ana Hickman Caralho, tá mudando bem Quando eu fico muito nervoso ou nervosa Eu fico mudo ou muda Renata Alves Renata Alves? Renata Alves Vamos lá Eu estou aqui porque eu sou exatamente igual a você E você não é diferente de mim Nós somos iguais César Filho, é uma coisa muito profunda É uma coisa bem pegada no fígado, né? Número, para, me deixa feliz Não gosto de númerozinhos Sou eu Essa eu tenho, Jo Estou feliz aos 40 anos Porque eu não ia sair dos 39 Agora, no que vem 41, já não gosto não Então, gente, eu acertei a sua rei uma, não foi? Sim Caralho, muito bem Muito bom Fábio, eu te amo Muito sucesso, tudo de melhor na sua vida Você é uma pessoa muito iluminada E eu estou muito feliz hoje de fazer esse programa, tá bom? Beijo grande, amigo Tchau